Rapaz, eu não tô aguentando mais ficar em casa, viu? Eu acho que a gente podia reunir e fazer um evento clandestino. Hoje é fim! Ó as ideias de CTzinha aí, doido! Querem fazer freio, fazer as resenhas... E o sono doze! E com vocês... E para vocês... DJ! Rodrigo HR! O DJ Oficial! Equipe Os Mal Criados! E mais apoio! SLE Vídeos Automotivos e PNM Autossom! Essa é a Thaisa Maravilha, junto com o Pedro Sampaio, pode convocar as meninas que vai começar o ensaio, a primeira maravilha chega com disposição, desce, sobe, toma, rajadão, desce, sobe, toma, rajadão, desce, sobe, toma, rajadão. A segunda maravilha acabou de terminar, agora ela tá solteira e ninguém vai segurar. Vai, bate, vai, bate com a bunda no calcanhar. A terceira e a quarta são melhores amigas. Joga a pena pro alto no vasinho do giletra Balada G4 Gira, 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 gira Girou? Agora todas essas meninas Vai ser colonizado Quando o quadradinho chamando o Pedro Sampaio Do Sampaio Pipo que rainha da putaria Rainha da putaria Escuta aí, escuta aí Ele é moreno tatuado Chamei ele pro pai Ele é moreno tatuado Chamei ele pro pai Mas toda minha marquinha de 4 no Ebolado Mas toda minha marquinha de 4 no Ebolado AJ, Rodrigo, HR Juízo nós tem Só que perdi quando bebi Tá gostoso vai ter que se te fazer Vai ter que batar Batar Botar tudo Com pressão Quero ser tua mulher Botar tudo Com pressão Quero ser tua mulher Mandar É treinada, é carampotrado Balada G4 É treinada, é carampotrado É treinada, é carampotrado É treinada, é carampotrado É treinada, é carampotrado Eu pedi esse amor Ela quer ser mulher SLE Vídeos Automotivos 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 SLE Vídeos Automotivos